. 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 Descanso eu verei, vejo-me pela luz que tem de ti, meu Deus. Gui-me, gui-me pela luz do Senhor, guarda-me, guarda-me pela luz do Senhor. Gui-me, salvador, na tua ação, amém, para o reino, em amor, eu não entendi, amém. Gui-me, gui-me pela luz do amor, Senhor. Gui-me, guarda-me pela luz do Senhor, guarda-me pela luz do Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvemos a Deus com o hino 27. O Senhor é minha luz, Ele me entrega a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Louvemos a Deus com o hino 35. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 194. E quarta soma. 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 E quarta soma.